Se você quer aprender a fazer um laço de pérolas, eu posso te ajudar. E aí, turma boa, me chamo Madalena Leite e tô aqui pra te ensinar esse passo a passo. Lembrando que a lista de materiais fica aqui abaixo na descrição, junto com os links, pois essas pedrarinhas vocês encontram na minha loja. Antes de começar, vim fazer parte da nossa turma clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E se você aprendeu e fez um lacinho igual o meu, pode me marcar e usar a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para o laço, eu vou utilizar essa bolinha. Ela é translúcida, irisada e com miolo. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu vou utilizar também o nalho 50 milímetros. Cortei um pedaço de nalho bem generoso e vou começar colocando quatro bolinhas no meu fio. Um, dois, três, quatro. Vou juntar aqui as pontinhas e puxar até o final. Aqui no final vai ficar assim, ó, abertinho e quatro bolinhas. Eu vou segurar aqui o meu nalho. Vou pegar uma das pontas e vou voltar por dentro da última bolinha que eu coloquei. Então, ó, voltei aqui por dentro da verde e vou puxar. Com isso, eu formo uma argolinha. Pego o meu outro fio e passo por dentro dessa argolinha. Passo e aperto. Vou esconder aqui o meu nozinho, puxo, vou vir para a ponta do nalho. E no fio da esquerda eu vou colocar duas bolinhas. Uma, duas. Pego a pontinha do meu fio e volto fazendo a argolinha. Puxo até o final. Já no meu fio da direita eu vou colocar uma bolinha e vou passar ele por dentro dessa argolinha. Puxo e vou apertar escondendo o meu nozinho dentro da minha bolinha. Vai ficar assim, ó. Vou repetir o processo mais uma vez. Fio da esquerda recebe duas bolinhas. Uma, duas. E faz a argolinha. Puxo. Já no fio. Deixa eu ajeitar aqui a argola. Puxo. Já no fio da direita eu coloco uma bolinha e passo meu fio por dentro dessa argolinha. Puxo até o final e aperto escondendo o meu nozinho. Volto para o fio da esquerda. Vou colocar duas bolinhas. Uma, duas. E faço a argolinha. Já no meu fio da direita eu vou colocar uma bolinha e vou passar por dentro dessa argolinha. Puxo. E vou apertar escondendo o meu nozinho. Aqui, ó, eu já fiz uma, duas, três, quatro florzinhas. Eu preciso de cinco e agora eu vou virar a minha trama. Então, vou mudar. No meu fio da direita eu vou colocar três bolinhas. Então, uma. Duas. Três. E já vou fazer a argolinha. Faço a argolinha. Pego o meu fio da esquerda sem nenhuma pedraria e passo por dentro dessa argolinha. Vou puxar, apertando aqui a minha trama e vou esconder o meu nozinho dentro da minha bolinha. O meu nalho mudou de direção, está saindo aqui do lado. E veja que eu tenho uma fileira com cinco florzinhas. Agora, eu vou colocar no fio da direita três bolinhas. Uma. Duas. Três. Vou fazer a argolinha. Vou puxar e passar o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Aperto aqui a minha trama e escondo o meu nozinho dentro da minha bolinha. Ó, minha trama está assim. Eu vou virar, pois eu gosto de trabalhar com ela desse lado. Então, o meu fio da direita, ó, está saindo por dentro dessa bola amarela. Ele vai passar por dentro dessa bolinha amarela na lateral. Então, ó. Passo aqui de um lado para o outro. O fio da esquerda vai receber duas bolinhas. Uma. Duas. E eu volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. E eu aperto a minha trama, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe duas bolinhas. Uma. Duas. Faz a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. E eu puxo apertando a minha trama. Deixa eu apertar aqui. Pronto. O fio da direita vai passar por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda vai receber duas bolinhas. Uma. Duas. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. E aqui eu vou ter que virar a minha trama. Então, no fio da direita eu vou colocar duas bolinhas. Uma. Duas. Pego a pontinha do meu enalho. Volto por dentro da última bolinha que coloquei. Passo o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Puxo. Puxo e aperto a minha trama. Vai ficar assim. O fio da direita recebe três bolinhas. Por que três? Para cada florzinha eu preciso de quatro bolinhas. E aqui, ó. Eu tenho apenas uma. Que o meu enalho está saindo por dentro dela. Então, aqui eu vou colocar três bolinhas. Uma. Duas. Três. E já volto fazendo a argolinha. Fiz a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argola. Puxo. E vou esconder o meu nozinho dentro dessa bolinha. Vou virar aqui a minha manta. Deixa eu ajeitar aqui e apertar o meu nozinho. Fio da direita. Agora, minha gente, é só o processo repetitivo. Passa por dentro da bolinha lateral. Vou puxar. O fio da esquerda recebe duas bolinhas. Uma. Duas. Faz a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo. E aperto a minha trama. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe duas bolinhas. Uma. Duas. E já faço a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. E aperto a minha trama. E aperto a minha trama. Puxo, escondendo o meu nozinho. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse mesmo processo de cinco florzinhas por cinco vezes. Repetir o processo por cinco vezes. No total ficaram uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas aqui no topo. E uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas aqui na lateral. Ficou um quadradinho perfeito. O meu nalho está saindo de dentro, ó, dessa bolinha aqui em cima. Eu vou ter que reduzir uma florzinha. Então, a partir daqui, eu vou trazer os meus nalhos para se cruzar nessa bolinha amarela. Vou caminhar com os meus fios aqui por dentro até chegar nessa bolinha amarela. Então, ó, o meu fio que está aqui na parte de fora vai passar por dentro dessa bolinha roxa, por dentro da bolinha rosa, por dentro da bolinha azulzinha aqui do lado. E até chegar na amarela. Passei na amarela, que era a bolinha que eu queria. Com o nalho do outro lado, vou fazer o mesmo processo. Passa por dentro dessa bolinha azul. Passo por dentro dessa verde, da rosinha aqui do lado. Puxo. E cheguei na amarela que eu queria. Então, vou passar aqui por dentro, ó. Cruzando os meus fios. Pronto. Já trouxe o meu nalho, ó. Dessa bolinha aqui do topo, pra bolinha amarela aqui do lado. Então, aqui, no meu fio da direita, eu vou colocar três bolinhas. Uma. Duas. Três. Já volto fazendo a argolinha. E passando o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Eu vou puxar, apertar e esconder meu nozinho. Vou virar aqui a minha trama. O fio que tá aqui na minha direita, o que tá na parte de dentro aqui da minha trama, passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. Então, o meu fio aqui, ó, da esquerda, vai receber duas bolinhas. Uma. Duas. E eu já volto fazendo a argolinha. Passo o meu fio por dentro da argolinha. E puxo, escondendo o meu nozinho. Vou pegar a ponta do meu fio da direita, vou passar por dentro da bolinha lateral. Deixa eu esconder aqui o meu nozinho. E no meu fio aqui da esquerda, eu vou colocar duas bolinhas. Uma. Duas. E vou fazer a argolinha. Passo o meu fio por dentro dessa argolinha. Puxo. E escondo o meu nozinho. Vai ficar assim, ó. Fiz agora uma fileirinha com três florzinhas. Agora, eu vou tirar o meu nalho daqui, dessa bolinha amarela. E vou trazer ele pra essa bolinha amarela aqui no meio, ó. Pra florzinha do meio. Então, eu vou caminhar com os meus nalhos, da mesma forma que eu já ensinei. Então, bolinha laranja. Bolinha roxa. Bolinha amarela. Uma pontinha do nalho já chegou. Agora, a outra. Bolinha verde. Bolinha lilás. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. Bolinha verde. Verde novamente. Puxo. E chego na amarela. Que é a bolinha que eu quero. Deixa eu levantar aqui. Pronto. Cheguei na bolinha do meio, ó. Na florzinha do meio. Agora, eu vou colocar duas bolinhas no meu fio da direita. Da esquerda, perdão. E já faço uma argolinha. No fio da direita, eu vou colocar apenas uma bolinha. Vou colocar no fio da direita. E já passo por dentro da minha argolinha. Puxo. E formo uma florzinha. Tá vendo? Vou repetir esse processo mais uma vez. São duas bolinhas no fio da esquerda. E faço a argolinha. No meu fio da direita, eu coloco apenas uma bolinha. E passo ele por dentro da argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O meu nail está acabando. E eu vou finalizar. Eu vou trazer as pontas do meu fio aqui pra dentro. Pra poder arrematar. Então, ó. Vou passar por dentro dessa bolinha lateral. Vou passar por dentro da bolinha amarela. E vou passar aqui por dentro da bolinha verde. Juntei as pontinhas do meu nailo. Agora, eu cruzo um nailo na frente do outro. Dou duas voltinhas em uma das pontas. Com isso, eu fiz um nozinho duplo. Vou puxar apertando esse nozinho. E vou dar mais um nozinho simples. Puxo e aperto. Meu nozinho tá bem aqui do lado. Vou pegar a ponta do nailo. Vou passar por dentro dessa bolinha que está aqui na lateral do nozinho. Passo o nailo. Puxo. E agora, eu vou puxar com bastante força. Pra que esse nozinho se esconda dentro dessa bolinha verde. Então, ó. Eu puxo. Escondi o meu nozinho. Vou caminhar mais um pouco com o meu nailo. Passei por dentro dessa bolinha. Vou passar a outra ponta aqui nessa bolinha azul. Na bolinha amarela. Até juntar as pontinhas novamente. Aqui, eu vou dar mais um nozinho duplo. Duas voltinhas no fio. Aperto. E escolho aqui uma bolinha pra esconder o meu nailo. Vou esconder aqui na bolinha amarela. Passo. Puxo. E agora, eu puxo bem forte pra esconder o meu nozinho. Ó, dentro da bolinha. Passou para o outro lado. Deixa eu trazer novamente. Pronto. Já escondi o nozinho aqui dentro da bolinha. Passo o nailo por mais algumas bolinhas. Vou passar nesse daqui. Já caminhei com o nailo por mais algumas bolinhas. E agora, eu posso vir e cortar o excesso. Minha trama ficou assim. Cortei um pedaço de nailo bem generoso. Vou vir aqui, ó, para o outro lado da minha manta. E vou passar o meu nailo por dentro, ó, dessa bolinha aqui da segunda florzinha. Então, vou passar aqui o meu nailo de um lado para o outro. Vou puxar. Aqui, ó, no meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo, eu vou colocar três bolinhas. Uma, duas, três. Vou juntar aqui as pontas do meu nailo e vou puxar até o final para que fiquem do mesmo tamanho. Ficou, ó, vou pegar o meu fio da direita, que é o fio que está as bolinhas. E vou voltar ele por dentro da última bolinha que eu coloquei, essa bolinha azul. Puxo, fazendo a argolinha, passo o meu fio da esquerda por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto a minha trama. Vou virar aqui minha trama. E o fio que está aqui na parte de dentro, que é o fio da direita, vai passar por dentro da bolinha lateral. Vou pegar o meu fio da esquerda e vou colocar duas bolinhas nele. Uma, duas, volto fazendo a argolinha, puxo. O meu fio da direita vai passar por dentro dessa argolinha. Vou puxar e apertar escondendo o meu nozinho. O fio da direita vai passar por dentro da bolinha lateral. E nesse mesmo fio, eu vou colocar duas bolinhas. Então, uma, duas, e eu já volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda, passo por dentro da argola, puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Veja que o meu nalho está saindo de dentro dessa bolinha amarela. Eu vou precisar reduzir e trazer ele para a bolinha verde. A redução eu já ensinei, que é voltar passando com o nalho por dentro dessas bolinhas aqui ao redor. Então, passo na roxa, passo na azul aqui do lado. E chego na verde, que é a bolinha que eu quero. Vou puxar todo o fio. Mesmo processo, eu repito com o fio do outro lado. Bolinha azul. Bolinha rosa. Puxo. Bolinha azul aqui do outro lado. Vou puxar tudo aqui. E cheguei na verde, que é a bolinha que eu quero. Então, vou cruzar aqui os meus fios por dentro dela. Deixa eu levantar. E puxar. Pronto. Aqui, ó, eu trouxe o meu nalho para a bolinha do meio. Aqui, eu vou fazer uma florzinha, como eu fiz aqui desse lado. Então, no meu fio da esquerda, eu coloco duas bolinhas. Faço a argolinha. Puxo. No meu fio da direita, eu coloco apenas uma bolinha. E passo o meu fio por dentro dessa argolinha. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. E aperto a minha trama. Deixa eu ajeitar. Pronto. Aqui, eu venho e aperto a minha trama. Vou repetir esse processo mais uma vez. Vou colocar duas bolinhas no meu fio da esquerda. E já vou fazer a argolinha. No meu fio da direita, eu coloco uma bolinha. E passo essa bolinha por dentro da argolinha. Puxo. E aperto, escondendo o meu nozinho. Ó. Com esse processo, a gente já fez um dos lados do laço. Ó. Dividindo o laço bem aqui na florzinha do meio. Tá vendo? Ó. Já fizemos um lado. Agora, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Então, ó. Aqui, eu vou fazer mais uma florzinha. Vou colocar duas bolinhas no meu fio da direita. Da esquerda, perdão. Faço a argolinha. No meu fio da direita, eu coloco uma bolinha. E passo por dentro dessa argolinha. Faço. E puxo. Escondendo o meu nozinho. Então, ó. Ficou assim. Agora, eu vou começar a aumentar o meu laço. Fiz a fileirinha, que é só com apenas uma florzinha. Agora, eu vou fazer a fileirinha, que tem três florzinhas. Então, aqui no meu fio da esquerda, eu vou colocar três bolinhas. Uma. Duas. Três. E volto fazendo a argolinha por dentro da última bolinha que eu coloquei. Pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho dentro da minha bolinha. O fio da esquerda vai receber duas bolinhas. Uma. Duas. Já vou voltar fazendo a argolinha. E o meu fio da direita vai receber uma bolinha. E já vou passar ele por dentro da minha argolinha. Então, ó. Venho e aperto aqui a minha trama. Vou esconder o nozinho. Ó. E vai ficar assim. Ficou assim. Agora, eu vou ter que voltar com o meu nalho até essa bolinha laranjinha aqui embaixo. Pra fazer uma outra florzinha aqui. Porque, veja, ó. A fileirinha que tem três florzinhas, essa partezinha de uma florzinha fica bem no meio dela. Tá vendo? Então, a gente tem que trazer uma outra florzinha aqui pra baixo. Vou voltar caminhando aqui com o meu nalho. Passo aqui. Vou cruzar aqui nesse nalho do meio. Venho pra bolinha lilás. Puxo. E chego na bolinha laranja que eu quero. Mesmo processo, vou fazer com o outro fio. Vou caminhar com ele até a bolinha laranja. Então, bolinha azul aqui do lado. Bolinha verde. Vejam que eu não passo o fio direto. Tá vendo? Eu venho cruzando, seguindo a linha dele. Então, ó. Bolinha aqui do lado. Essa azulzinha. E cheguei na bolinha que eu quero. Cruzo aqui os meus fios, ó. Puxo e aperto. Agora, no meu fio... Eu virei aqui a minha trama. Tá vendo? No meu fio da esquerda que está aqui, ó. Virado pra minha trama. Eu vou colocar três bolinhas. Então... Uma... Duas... Três. Já vou fazer a argolinha. E passar o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo... E vou apertar escondendo o meu nozinho. Ó. Vai ficar assim. Já fiz a primeira fileira de três. Agora, eu vou passar a fazer fileiras de cinco. Então, aqui no meu fio da direita... Veja que eu virei, ó. Minha manta novamente. O fio da direita vai receber três bolinhas. Uma... Duas... Três. Vou pegar e fazer a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Vou puxar e esconder o meu nozinho. O fio da esquerda, que é o meu fio, ó. Que está aqui na parte de dentro da manta. Ele vai receber duas bolinhas. Uma... Duas. Já vou fazer a argolinha. E no meu fio da direita, eu vou colocar uma bolinha. E vou passar por dentro da minha argolinha. Puxo. E aperto escondendo o meu nozinho. Pronto. Aqui, eu já fiz o aumento de uma florzinha. Vou voltar com o meu nalho até a bolinha laranja. Pra fazer aqui do outro lado. Então, venho passando aqui os meus nalhos. Passo na bolinha rosa. Bolinha lilás. Vou puxar. Bolinha azul. Vou levantar aqui a ponta. Puxo. E cheguei na bolinha laranja, que é a bolinha que eu quero. Mesmo processo, eu vou fazer com a outra ponta do nalho. Vou passar por dentro dessa bolinha azul. Por dentro da bolinha roxa. Por dentro da bolinha verde. E agora, eu cheguei no lugar que eu quero, que é a bolinha laranja. Pronto. A partir daqui, eu vou continuar repetindo o processo. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda vai receber duas bolinhas. Uma. Duas. Já volto fazendo a argolinha. Pego meu fio da direita e passo por dentro da argolinha. Aperto a minha trama. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe duas bolinhas. Uma. Duas. Já faço a argolinha e passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo. E aperto. Aqui, eu vou ter que virar a minha manta. Então, no fio da direita, eu vou colocar três bolinhas. Uma. Duas. Três. Volto fazendo a argolinha. E passo o meu fio por dentro dessa argola. O fio da esquerda. Puxo. E aperto a minha trama. Pronto. Com isso, eu fiz o aumento, ó, da minha manta. E cheguei aqui em cinco florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, é só repetir o processo e fazer cinco fileiras com cinco florzinhas. O quadradinho que eu mostrei a vocês lá no início. Então, aqui, ó, como o meu nariz tá saindo dessa bolinha aqui de cima, o meu fio da direita vai receber três bolinhas. Uma, duas, três. Eu volto fazendo a argolinha. E pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Vai ficar assim, ó, e eu aperto a minha trama. Vou virar ela. E vou repetir o processo, ó. Um nalho passa por dentro da bolinha lateral. Lembrando que essa pedraria linda vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aí, o fio da esquerda recebe duas bolinhas. Eu faço a argolinha e passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Se começar a pegar um chiado no vídeo, é que começou a chover por aqui, ó. Aperto e escondo o meu nozinho. Vai ficar assim e eu vou continuar repetindo esse processo. Ó, veja que se você achou difícil fazer o aumento das florzinhas, é só você fazer um lado, depois você faz o outro. Que eu vou repetir esse mesmo processo aqui desse lado. E faz a emenda depois, ó. Que quando dobrar aqui, o lacinho vai ficar assim. Tá vendo? Eu vou preencher esse espaço com as cinco fileiras de cinco florzinhas. Vou reduzir para três, depois para uma. E vou fazer a emenda nessa florzinha aqui do meio. Vou repetir o processo e já volto. Vim repetindo o processo e voltei pra finalizar junto com vocês. Veja, ó, que desse lado eu trouxe os meus fios para a bolinha do meio. Tem uma fileirinha com três florzinhas, ó. Uma, duas, três. E o meu nalho está saindo na bolinha do meio. Foi eu que trouxe ele pra cá, tá certo? Aqui eu vou dobrar a minha manta. Então, vou contar. Uma, duas fileirinhas da de cinco. E aqui na terceira eu vou dobrar, ó. Deixando a terceira aqui pra lateral. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Um ladinho do laço. Vou fazer o mesmo processo desse outro lado. Ó, veja que desse lado ficou duas fileirinhas com uma florzinha. Então, vou dobrar aqui, ó. E o meu laço vai ficar assim, tá vendo? Agora, eu vou emendar esse lado com essa florzinha. Vou colocar um papelzinho aqui dentro pra melhorar a visualização de vocês. Acho que melhorou, né? Então, ó. De um lado aqui vai ficar duas fileiras com apenas uma florzinha. E desse outro lado eu parei, ó, na fileira que tem três florzinhas. E trouxe o meu nalho aqui para o meio. Agora, eu vou unir esse lado com esse lado. Então, no fio que tá aqui embaixo eu vou colocar uma bolinha. Tá aqui. E vou passar esse mesmo fio por dentro dessa bolinha azul aqui, ó. A bolinha da frente aqui dessa florzinha. Então, vou passar aqui por dentro. E agora, nesse mesmo fio, eu vou colocar mais uma bolinha. Coloquei mais uma bolinha e vou fazer a argolinha. Puxo e passo o fio que está sem bolinha nenhuma por dentro dessa argolinha. Vou puxar, ó. Aqui, quando eu puxar apertando, eu vou fazer, ó, mais uma florzinha. Aqui, tá vendo? O nalho bem folgadinho. Quando eu puxo e aperto, eu junto a minha manta. Pronto, ó. Já uni o meu lacinho. Agora, eu vou trazer as pontas do meu fio aqui pra dentro. E eu vou finalizar como eu já ensinei. Já finalizei e o resultado final é esse. Aqui na tampa, eu vou contar três florzinhas. Uma, duas, três. Essa é a florzinha central, a florzinha do meio. Veja que vai ficar, ó, duas florzinhas para um lado, duas florzinhas para o outro. Eu vou utilizar esse quadradinho aqui de cima, ó, da florzinha do meio. Então, vou passar um pedacinho de nalho de um lado para o outro. Aqui, eu vou juntar as pontinhas e vou puxar pra que elas fiquem do mesmo tamanho. Pronto, ficou. Agora, no meu fio da esquerda, eu vou colocar duas bolinhas. Uma, duas. No meu fio da direita, eu coloco uma. O fio da esquerda, eu faço uma argolinha. O fio da direita, eu faço por dentro dessa argolinha. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui o fio. E formo aqui, ó, uma meia florzinha, tá vendo? Com as bolinhas. Seguro e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou colocar duas bolinhas aqui no meu fio da esquerda. E vou colocar uma bolinha no meu fio da direita. Faço a argolinha aqui no meu fio da esquerda. E passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Venho e aperto, escondendo o nozinho. Ó, já fiz mais uma florzinha, tá vendo? Aqui, eu repito o processo. No fio da esquerda, são duas bolinhas. Uma, duas. No fio da direita, é apenas uma bolinha. O fio da esquerda, eu faço uma argolinha. E passo o fio da direita por dentro dessa argola. Puxo. E aqui, eu vou apertar, escondendo o meu nozinho. Repito esse processo mais uma vez. Coloco duas bolinhas no meu fio da esquerda. Uma bolinha no meu fio da direita. O fio da esquerda, eu faço uma argolinha. E passo o fio da direita por dentro dessa argola. Puxo e aperto. Fio da esquerda, recebe duas bolinhas. Duas. Já vou fazer a argolinha. O fio da direita, recebe uma bolinha. Passo o fio da direita por dentro da minha argolinha. Vou puxar. E apertar aqui a minha trama, escondendo o meu nozinho. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas. Agora, eu vou posicionar o meu laço aqui no meio. E vou virar a minha bolsa pra vocês visualizarem melhor. Aqui, no meu fio da esquerda, eu vou colocar uma bolinha. Vou vir bem aqui, ó. E vou procurar esse outro quadradinho da minha florzinha. Então, vou posicionar aqui. Vou levantar a minha bolsa. E vou passar o meu naio por esse quadradinho que tá deitadinho aqui. Então, primeiro, segundo. Por esse daqui, ó. Passar aqui o meu naio de um lado para o outro. Passar aqui o meu naio de um lado para o outro. Vou fazer o meu naio de um lado para o outro. Vou fazer o meu naio de um lado para o outro. E vou fazer o meu naio de um lado para o outro lado. Pronto. Pronto. Posiciono aqui, ó. E vai ficar assim, tá vendo? Agora, nesse mesmo fio, eu vou colocar mais uma bolinha. E já vou fazer a argolinha. Vou pegar esse meu outro fio e vou passar por dentro dessa argola. Agora, eu vou puxar. Vou levantar pra vocês verem. Verem aqui, ó. Que eu vou puxar e apertar esse meu nozinho. Então, vou puxar aqui, ó. Vou apertar e esconder o meu nozinho dentro da minha bolinha. Então, aqui eu vou arrematar como eu já ensinei. Olha como vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer o arremate e já volto. Já finalizei e o resultado é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.